Então, vamos falar então, vamos começar a falar do inciso 3. O inciso 3, ele trata do emprego de veneno, polvo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. Eu coloquei aqui no slide só emprego de veneno, porque eu acho que em cada bloco, eu vou falar sobre um desses modos, né? No caso aqui, como eu havia falado que o inciso 3, ele é de natureza objetiva, então, faz referência aos modos de execução que o agente utiliza. Aqui ele utiliza, então, o veneno, polvo, explosivo. Então, começaremos pelo veneno. O veneno, o benefício, que é o homicídio praticado com veneno. Então, se alguém perguntar para vocês o que é benefício, vocês que já fizeram o curso vão saber, benefício é o homicídio praticado utilizando o veneno. É necessário aqui, neste caso, gente, que a vítima não saiba que está sendo envenenada. Porque se a vítima souber que está sendo envenenada, não será homicídio qualificado pelo emprego de veneno, e sim homicídio qualificado, continuará sendo homicídio qualificado, mas de modo cruel, será outra qualificadora, não será o emprego de veneno, e sim o emprego da crueldade. Então, para que o homicídio seja qualificado com o emprego de veneno, é necessário que a vítima não saiba que ela está sendo envenenada. A vítima não pode saber que ela está sendo envenenada. Se o veneno for introduzido com violência ou grave ameaça, será aplicado, então, a qualificadora do meio cruel, e não a qualificadora do veneno. E deve ser levado em conta que certas substâncias, embora sejam inofensivas para determinadas pessoas, para outras, pode ser considerado veneno. Exemplo, o açúcar para os diabéticos. Talvez, vocês não saibam, mas dependendo da medicação ali, que a pessoa toma, do que o diabético toma, talvez não seja um medicamento muito bom, talvez seja um dia que ele não tenha tomado insulina, um dia que ele não tenha sido medicado, e eu quero matar aquela pessoa, eu vou lá e, de uma forma sem que ele perceba, eu utilizo açúcar em determinado alimento, e sem ele perceber, ele ingere e vem a falecer. Então, deve ser levado em conta isso, que determinadas substâncias, então, embora sejam inofensivas para algumas pessoas, pode ser considerado veneno para outras. Seguindo emprego de fogo, a utilização de fogo como meio de alcançar a morte... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. É uma forma muito perversa de matar alguém. Lembrando, nós temos um caso famoso no Brasil daqueles jovens que mataram um índio queimado. Emprego de explosivo. Pode ser utilizadas bombas caseiras. Exemplo. Acontece muito isso em torcidas organizadas, né? Que utilizam bombas para poder matar a torcida adversária. Emprego de asfixia. Asfixia, gente, ela pode ser mecânica. Ela pode ser tóxica. A mecânica é a esganadura, o estrangulamento, o enforcamento, a sufocação, o apogamento, o soterramento e o imprensamento ou sufocação indireta. A tóxica é o confinamento. Então, vamos lá. O emprego de asfixia para causar o fim morte. Esganadura. O agente, com seu próprio corpo, comprime o pescoço da vítima. É quando uma pessoa faz isso, o pescoço dá outra. Enforcamento. É a força da gravidade que é utilizada pelo próprio corpo da vítima. Vamos supor. Põe a corda na cabeça da pessoa e pendura. Sufocação é quando utiliza algum objeto para impedir que a vítima respire. Quando põe ali o travesseiro no rosto da pessoa. Afogamento. Segura a pessoa debaixo ali da piscina. Soterramento. Coloca ela no meio sólido. Vamos supor. Eu enterrar a pessoa viva. Impressamento ou sufocação indireta. Quando eu coloco o peso aqui no tórax da pessoa. Asfixia tóxica. Quando a gente vê esse filme, vai lá, abre aquela mangueirinha lá do carro. Fecha a garagem e deixa a pessoa lá respirando aquele monóxido de carbono. Então, essa é a asfixia tóxica. Então, nós temos asfixia mecânica e a tóxica. No material, eu deixei os exemplos para vocês. Está bem explicado. Emprego de tortura ou qualquer outro meio insidioso ou cruel. Aqui no homicídio qualificado, a tortura é um meio utilizado para alcançar o fim morte. Não deve ser confundido com o crime de tortura. Aqui, a qualificadora é a tortura. O agente utiliza a tortura para alcançar a morte da outra pessoa. No próximo bloco, falaremos sobre a tortura como qualificadora e a tortura crime lá da lei de tortura. Tá bom? Até daqui a pouco. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. E aí, tudo bem?